Último programa do ano começando agora e você vai conferir com a gente a força do voluntariado. Pessoas que enfrentaram a chuva para ajudar as vítimas do Espírito Santo. E bem no clima da nossa sala vai ter uma dica muito legal para você poder mudar a cara da sua casa no próximo ano. Isso além de exposição e uma surpresa para você levar somente coisas boas para 2014. Então se ajeita aí porque o seu ponto de encontro com a cultura começa agora. O final do ano não tem sido de festa para milhares de pessoas no estado. Mas a tragédia tem revelado um outro lado do capixaba. E é por isso que o Ponto Cult começa aqui, no meio de uma montanha que parece lixo, mas na verdade é uma montanha de solidariedade. Capixabas que saíram de casa para ajudar pessoas que eles sequer conhecem. Pessoas com deficiência visual querendo ajudar. Pessoas de idade trabalhando aqui duas, três, quatro horas sem parar. E os jovens. Hoje nós tivemos 600 voluntários aqui. Gente de todos os tipos e todos os lugares. Muitos não tiveram a casa alagada ou destruída. Mesmo assim, o sofá seco ficou incômodo diante de tanta chuva. Eu me incomodei muito em me ver em casa sem fazer nada. Com tanta gente sem casa, sem nada. Então a única forma que eu achei de ajudar, eu vim. É triste minha filha, triste. Entendeu? Eu nem sei como falar. Nem sei como dizer. As palavras que faltam se misturam em lágrimas e se transformam em atitudes. Às vezes simples, mas não importam. Mas de onde surgiram tantos voluntários, se muitos nem se conhecem? A gente reuniu um grupo pela internet, começamos a conversar pelo Facebook. E a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos organizar essa situação. As pessoas passam aqui e além de dar o apoio, elas choram também com a movilização de todos os jovens. É muito importante. E vocês são todos amigos ou se conheceram aqui? Como é que foi? Não, se conhecemos aqui. Se conhecemos todos aqui. A chuva não para. O trabalho segue o mesmo ritmo. Aos poucos, o galpão vai se enchendo de alimentos, água e roupas. Brinquedos? Também. E no meio disso tudo, gente que veio de longe para doar tudo o que tem. Eu não posso dar uma cesta básica, mas peço com um, peço para outro, acabo juntando um pouquinho, um pouquinho e vem. E quem também não tem nada, vem. Doa aqui uma hora, duas horas, três horas, o que puder. E de mão em mão, as doações chegam e mexem com todos. Eu fiquei sabendo que você veio fazer doação e ficou para ajudar, não é isso? Verdade. Estava chovendo muito, eu não tinha nem almoçado ainda, quando me anunciaram, o pessoal me ligou, vão ajudar. Eu falei, vamos lá. E o trabalho é isso aí. A gente tem que se unir, quem puder, estiver em casa, vem ajudar, gente. Vem ajudar, vamos socorrer essas riscos que estão por aí. Eu estou tão bem, que eu estava cheia de dor, passou todas as minhas dores. Tão bem que eu estou. Só de ajudar? Só de ajudar. Talvez seja porque algo diferente acontece a cada instante, a cada doação. Os estragos são muitos, todos sabem. O temporal não para. Todos lamentamos. Mesmo assim, o clima, pelo menos aqui dentro, é outro. Calor, gente, esperança, superação. Se eu pudesse, seria o super-homem para ajudar essas pessoas que estão em desespero. Um momento em que realmente precisa-se de heróis. E ainda bem que aqui tem vários. Super-Hilsons, Super-Irenes, Super-Elisas. Super-Homens e Mulheres que, na hora da fraqueza, usam o maior super-poder de todos. A vontade de ajudar. Vocês viram aí o tanto de doação. Mas ainda é preciso mais. Afinal, reconstruir uma vida inteira leva tempo. E as doações não param por aqui. É toalha, roupa de cama, alimentos não perecíveis. Gente, tudo limpinho, tudo bem bacana, porque todo mundo merece o melhor, né? O Ponto Cult continua. Fica aí. Último programa do Ano no Ar. E já está vindo a virada. A gente já pensa em quê? Mudança. O primeiro lugar que a gente pensa é mudar dentro de casa. E foi pensando assim que esse casal resolveu também mudar a vida deles. E eles têm uma dica super bacana pra você. Roberta, tudo começou aqui na casa de vocês, né? Exatamente. Nós nos casamos no ano passado, em 2012. E logo que a gente casou, a gente veio pra cá e a gente não tinha nada. Mas aí veio essa necessidade de decorar a nossa casa. A gente queria uma decoração que fosse do nosso jeito, com coisas que a gente gostasse. Foi assim que surgiu, por exemplo, esse quadro. Que eu acho que foi o, se a gente for falar assim, foi o primeiro na casa da Joana. Foi a partir desse quadro que a gente viu que a gente podia fazer os nossos próprios, né? A nossa própria decoração. E aí começamos. E esse daqui é o cantinho do Rogério, né, Rogério? Onde você faz as suas criações. Cria o postre, a ideia das frases. Como que isso hoje? Ah, é acúmulo de informação. Eu acho que não tem outra explicação pra isso. A gente tem muita referência de música, muita referência de literatura, filme. Tudo que tá no site hoje é o que a gente gosta, é o que a gente colocaria aqui em casa. Se não tá no site, é o que a gente não colocaria. Agora, por que o pôster? Porque eu acho pop. Eu acho legal ter pôster pela facilidade de você, a hora que quiser, você pode mudar a sua casa. Pôster é como se fosse uma camiseta que te mostra, mostra quem você é. O pôster, eu acho que mostra a sua casa, faz a sua casa conversar. E por que na casa da Joana, não na casa da Roberta, do Rogério, na casa ou da sua mãe? Por quê? Então, quando a gente teve a ideia de fazer, de profissionalizar essa história de fazer os nossos pôsteres, quando a gente pensou no nome, que seria o nome do site, a gente queria primeiro que tivesse relação com a casa, e aí o espaço da casa, e que fosse um nome muito pessoal. E Joana, porque é um nome comum e ao mesmo tempo forte, é um nome simples, que tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo é forte. E quem quiser ter o pôster em casa, como que faz? É só entrar no site, é fácil, fácil, na casa da Joana.com.br, lá tem categorias, então você consegue dividir o pôster pra quarto, o pôster pra sala, por cor, então é muito fácil comprar, depois coloca na moldura e muda a cara da casa. Fazer como eles vão fazer agora, porque eles já vão mudar aqui de novo, vamos lá, qual é o próximo? Gata nova, de cara nova, 2014, né? Desejar feliz ano novo pra minha mãe que tá em Manaus, né? Que faz tempo que eu não vejo ela, meus filhos. Que o próximo ano novo seja de felicidade, saúde pra ela, né? E muitos anos de vida. Queria desejar um feliz ano novo aí para as vítimas da chuva, possa ser um ano de melhora, um ano de mais prosperidade, e agradecer a todos que estão doando, fazendo suas doações, e que continue doando, porque essas pessoas precisam da nossa ajuda. Que Deus abençoe a todos nós, é uma boa felicidade, muita coisa boa. Que o ano que vem seja melhor do que este, para mim e para todos. Eu desejo muita paz, amor, saúde, prosperidade a todos. Eu quero saúde, paz, felicidade. Queria mandar uma mensagem de esperança pra esse povo do Espírito Santo, que tá sofrendo muito com essas fortes chuvas, desabamento, né? Essa catástrofe que tá acontecendo aqui no Estado. Eu espero que as pessoas possam ter essa virada de ano, que o 2014 seja um ano de mais esperança, e que eles consigam recuperar tudo que eles perderam, entendeu? Vidas, infelizmente, não vão poder ser recuperadas, mas, pelo menos, os bens materiais e os imóveis, que o governo possa também estar podendo ajudar essas pessoas que estão tão carentes desse Estado, nesse momento difícil, né? Vamos agora visitar uma exposição cheia de emoção e cores. E eu converso com a artista plástica Renata Igreja, que é responsável por essas belíssimas obras aqui, na exposição Hoje, Só o Coração Não Basta. Primeiro lugar, bem-vindo à Vitória, né, Renata? Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. Agora fala pra gente por que esse título, Hoje, Só o Coração Não Basta. Esse título, ele vem de um momento de reflexão nos dois meses que eu trabalhei e morei em Nova Delhi, na Índia. Das minhas andanças pela cidade, eu comecei a perceber que, pra estar ali e estar bem ali, só o coração não bastava, assim, tinha que ter uma força que vinha além disso, quase que espiritual mesmo, pra conseguir viver naquela, no meio de tanta beleza e tanta miséria ao mesmo tempo. O trabalho que eu apresento aqui, ele é um trabalho que ele não fala sobre a Índia em si, ele fala sobre a minha pesquisa, que já vem durante muito tempo, assim, é um trabalho recente, são trabalhos feitos todos esse ano. E é interessante que você tem traços fortes, traços retos, uma pintura escorrendo e em cima de um tecido, né, você pinta por cima de um tecido. Eu faço tinturaria, né, eu tinjo o tecido, eu trabalho com a matéria crua, né, com a tela, a tela, pra mim, ela é um pano a ser pintada, a ser tingido. Depois, são muitos verbos que cabem na minha pintura, né, esparramar, jogar, pincelar, arremessar. Há tantos verbos possíveis que cabem nessas pinturas, escorrer, que é uma pintura da ação. E venham, venham ver a exposição aqui na Matias Brotas, fica até 25 de janeiro. Esse é o último programa de 2013, então, merecia algo bem especial. Preparamos uma surpresa bem diferente pra você. E não foi pouca coisa, não. Paramos um shopping em pleno fim de ano, pra desejar só coisas boas pra 2014, que já está quase aí. Então, vamos conferir? E aí Amém. 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 All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need Gente, foi realmente emocionante Uma experiência nova pra todo mundo Pra banda e também pra nossa equipe E pra gente conseguir fazer, olha A gente teve que ralar muito Até o grande dia Foram ensaios, reuniões Então confere aí como foi produzir esse flash mob Correria E medo Receio de não ter gente por causa das chuvas Mas principalmente De conseguir organizar tantos músicos Ao todo foram mais de 30 músicos Da banda júnior da polícia militar Mais alguns professores Flauta por todos os lados Sax Trombones, trompetes, percussão e harpa Bom, a harpa foi só no dia mesmo Nos ensaios, o que rolou foi o bom e velho teclado E não foram poucos ensaios Além das reuniões do quartel A equipe e a banda madrugou pelo menos 3 dias no shopping ainda fechado Tudo para não estragar a surpresa E para acertar todos os detalhes E a cada passagem de som Dava para perceber que seria algo mágico Contagiante E realmente foi E aí banda, deu tudo certo? Uma coisa nova no estado Nos shoppings As pessoas gostaram bastante Isso faz a gente muito feliz A gente achou que ia ser um pouco do público menor E não chamar tanto do som igual foi É uma emoção muito diferente É um público diferente É um jeito de tocar diferente Fiquei impressionada Porque como que está chovendo Eu não sabia Tipo assim Eu não achei que seria tão grande Com tantas pessoas assim olhando Quando todo mundo começou a aplaudir Eu falei assim Nossa, o nosso trabalho está sendo reconhecido Os elogios também, né A gente passando, recebendo elogios O ano foi maravilhoso Estamos de parabéns E isso é muito bom A ideia que nos trouxeram Meia maluca, meia louca Mas parece que vem na pessoa certa Porque eu tenho um pouquinho de loucura também Logo abriguei no meu coração Que isso ia dar certo E a gente está aí hoje com essa ideia Aconteceu Foi um sucesso Os ensaios contribuíram para esse sucesso A equipe foi maravilhosa E bom, isso aí É o nosso flash mob acontecendo aí Pela primeira vez A primeira de muitas outras Foi muito lindo Eu amei A Arpa, então, foi o que mais me chamou a atenção Muito lindo Muito bonito mesmo Cada um veio de um lado E aquele grupo se formou Isso foi maravilhoso Surpreendeu De repente, né Apareceu o tour Tão de repente Legal Gostei muito Foi muito legal As crianças Tocando É um bem Para incentivar a música Para as pessoas Especialmente por essa época do ano Que é uma época onde nossos corações ficam abertos E foi muito emocionante O povo quer isso Quer ver a alegria Eles querem ver a alegria do povo Isso dá o ânimo, né Vontade até de dançar Um dia para ser lembrado Jamais esquecido Ah, e claro Nós vamos desejar um feliz 2014 Para todo mundo Feliz 2014 Doce Eu, a Olinda Lívia Palito Com as olivinhas Não, nem tanto Precisava ser mais magra Total Energia Vamos lá Energia Como que eu não faço isso, né No ponto curto deste sábado Tem... Ah, não Respira Se ajeita Que que é isso Bem Gisele Beach Bem Gisele Beach Não tem Assim, ó Não tem Assim, ó Até Nem Tchau 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 Tchau